Música Hoje no quadro da Santa Emília, aqui no programa Forma, a gente apresenta o Passat CC, o mais novo lançamento da Volkswagen, tem dois grandes lançamentos, um é o Passat CC e o outro é a Tiguan, que a gente apresenta no próximo programa. Mas hoje vocês vão conhecer o Passat CC, o Duda, que é gerente de novos aqui da Santa Emília Unidade Shopping. Duda, hoje a gente apresenta o pessoal de casa esse carro fantástico, que é o Passat CC. É isso aí Fabinho, demorou, mas a novidade chegou aqui na Santa Emília, o Passat CC, o mais novo cupê aí, quatro portas da Volkswagen, um segmento realmente que vai impressionar. Nada melhor mesmo do que a gente andar no carro, realmente para você sentir o que vai ser, o que a gente está falando aí. É muito bom, um carro 3.2 V6 de 300 cavalos. E para sentir isso aí, a gente vai dar uma volta e sentir toda a sensação do modelo. Esse é um puro sangue alemão, então a gente vai dar uma volta e conhecer melhor o Passat CC. Tudo, agora nós estamos a bordo do Passat CC e realmente esse carro passa uma sensação, além de conforto, de potência do motor, você realmente sente a potência do motor, mas principalmente é um carro potente, mas com extremo conforto. É isso aí mesmo Fabinho, o que eu tinha te falado é realmente a sensação do prazer de dirigir esse carro, é muito grande, a gente começa a andar, você viu que a gente não tem coragem de parar, porque realmente é um esportivo, como a gente falou, 300 cavalos de potência, mas com toda a classe, elegância de um sedã alemão, de conforto, de itens de tecnologia, então realmente a sensação de dirigir esse carro é impressionante. E quais os itens de série principais que esse carro já tem? Fabinho, ele já sai de série com faróis bichénon, couro, como a gente está vendo aqui, estofamento em couro, airbags, oito airbags, ABS, EBV, EBS, todos os itens de um carro desse padrão, controle de tração permanente nas quatro rodas, piloto automático, câmbio automático Tiptronic de 6 marches com dupla embreagem, enfim, todos os atributos que uma pessoa espera de um sedã desse porte, você vai encontrar no passagem. E além, é claro, com o mais importante, que é o preço, em relação aos concorrentes BMW, Mercedes, ele tem um atrativo muito forte, que é o preço. Esse sedã que a gente está dirigindo hoje, a partir de 176 mil reais. Realmente, nessa categoria difícil você encontrar um sedã com esse custo-benefício. Realmente, você vê um carro desse porte, com motor de 300 cavalos, realmente ele deixa a concorrência comendo poeira, que é um alemão, mas com custo-benefício não tem igual. Então é o melhor carro nesse segmento mesmo, nessa categoria, com esse preço, custo-benefício mesmo. Exatamente, até teve uma matéria recente publicada pela 4 Robes, que fez um comparativo com os concorrentes dele, e realmente foi apontado com a melhor opção de compra. E para conferir isso, nada melhor do que você dar um pulinho aqui na Santa Emília Shopping, aqui ao lado do Ribeirão Shopping, e vir sentir essa sensação que a gente está falando. Dirigir o passagem CC e realmente você vai se encantar com o carro. Vem até a Santa Emília, a Volkswagen, a VW Imports, é toda a linha de importados da Volkswagen, fica na unidade Shopping, na Avenida Presidente Vargas. Isso, Avenida Presidente Vargas, 3050, aqui ao lado do Ribeirão Shopping. Venha para cá e confira essa nova sensação da Volkswagen. Santa Emília Volkswagen, essa combina com você.